A Rede Globo de Televisão precisou interromper a programação e confirmar, através do seu site de notícias, o G1, um falecimento triste, um falecimento terrível, que acabou, infelizmente, ocorrendo. Segundo, pessoal, as informações que acabaram chegando, ele se encontrava internado, ele se encontrava enfermo, e, infelizmente, pessoal, acabou não resistindo e veio a perder a sua vida. As informações que foram passadas pela sua própria esposa é de que este grande nome morreu nesta terça-feira, dia 20, deixando sua esposa, filhos, netos e bisnetos. O fundador do Ministério Luz para os Povos em Goiânia, apóstolo Sinomar Fernandes da Silveira, acabou morrendo aos 76 anos. Uma triste notícia acabou atingindo Luiz Bat, que foi detonado pela jornalista da Globo, Ana Luísa Santiago. Ela detonou a cobertura do Cidade Alerta sobre a morte de Silvio Santos e disse Tom sensacionalista, lamentável. Muitos outros seguidores concordaram com ela.